Com uma mão virada para o céu e outra em direção à terra, os derviches giradores de Cônia dançam ao ritmo dos cantos religiosos. Eles giram durante 90 minutos para sentir a união de Deus com Rumi, uma das grandes figuras espirituais do sufismo. E mais de 700 anos após sua morte, a cidade turca mantém vivo o espírito sagrado deste poeta através de cerimônias que atraem visitantes. Muitas pessoas gostam de sua poesia porque ela vem do coração de sua alma. Em sua alma, ele estava com Deus, por isso ele tocou muitas pessoas. O túmulo de Rumi está localizado nas proximidades, no Museu Mevlana. Muitos visitantes, incluindo turcos, iranianos e turistas chineses, independentemente de crenças, adoram, meditam ou simplesmente descobrem a cultura sufi. Mevlana é uma ciência. Mevlana é uma maneira de pensar e um modo de vida. As pessoas que querem se inspirar vêm para encontrar paz interior. Com cerca de 2 milhões e 430 mil visitantes em 2016, o mausoléu de Rumi é o museu mais visitado da Turquia à frente do Palácio de Topkapi, em Istambul. E as autoridades culturais locais trabalham para atrair turistas de todo o mundo. Nós fazemos muita publicidade e vamos a muitas feiras de turismo na Turquia e no exterior. Nós conhecemos o nosso Konya. Em qualquer caso, Konya significa mevlana. Embora os dervishes tenham sido tecnicamente banidos da Turquia em 1925, algumas lojas destes praticantes do islamismo sufista reabriram como museus. Os shows voltaram a ser liberados pelas autoridades que compreenderam o interesse dos visitantes estrangeiros. Assim, os dervishes de Konya devem permanecer girando para trazer mais turistas a cada ano.